A noite de quarta-feira foi marcada pelo ato público que reuniu dezenas de pessoas no Anel Central de Pato Branco. Amigos e familiares de Daiane Anastácia Ribeiro realizaram uma caminhada no percurso entre a Delegacia da Mulher e a Praça Getúlio Vargas, onde formaram um círculo e, de mãos dadas, rezaram pela paz. O ato pela paz e pelo fim da violência contra as mulheres foi um dia depois do anúncio da prisão do autor do assassinato de Daiane, em entrevista coletiva na Delegacia da Mulher em Pato Branco. Ele acabou sendo preso em uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal no veículo ônibus, na companhia de outras duas pessoas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ele estava acompanhado por familiares e retornava de Curitiba quando foi preso. A secretária Caroline Santin era uma amiga de Daiane e participou da caminhada e ato público pelo fim da violência. Em função de todas as mulheres que perdem suas vidas ou que são agredidas, né, por seus companheiros, por seus namorados, enfim, e para a gente, tanto pela nossa amiga, que não está aqui hoje, como para todas que já se foram, para quem está passando por isso, que não se calem, tá, denunciem, se não tiverem coragem para denunciar, falem para uma amiga, para um parente. Ao primeiro sinal de violência, uma agressão, uma levantada de mão, vocês não podem se calar, vocês não podem deixar, porque hoje foi a nossa amiga, amanhã, quem poderia ser? Pato Branco comemorava o fato de não ter registrado nenhum feminicídio no primeiro semestre de 2023. A delegada da Especializada em Pato Branco, doutora Keila Mafiodete, celebrava no Dia Nacional contra o Feminicídio a estatística positiva de Pato Branco. É provável que, enquanto a cidade bradava contra a violência, Daiane já estivesse morta em sua casa na zona sul de Pato Branco, vítima de uma violência abominável.